Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. E nessa aula nós vamos continuar, claro, resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então vamos lá para a questão de hoje, acompanha comigo aí passo a passo. Referente ao aplicativo Microsoft Word 2007, para criação e edição de textos. Assinale das alternativas abaixo a única que apresenta uma guia inexistente. Letra A, exibição. Letra B, dados. Letra C, layout da página. E a letra D, inserir. E aí pessoal, qual dessas guias não existe no Word 2007? Então vem comigo, vamos acompanhar. Quando a gente abre o Word 2007, percebe que ele apresenta várias guias. Cada guia tem vários grupos de comandos e cada grupo tem os seus botões. Mas quando a gente amplia aqui para visualizar quais são as guias do Word 2007, percebe que nós temos a guia início, a guia inserir, a guia layout da página, a guia referências, a guia correspondências, a guia revisão e a guia exibição. Percebe que voltando lá para a questão, nós temos a guia exibição, ela está aparecendo ali, a última guia. Nós temos a guia layout da página, observa, para alterar as configurações de página. Temos também a guia inserir, observa comigo ali para inserir vários tipos de objetos, como clipartes, como imagens e tanto outros recursos, como tabelas. Nós podemos inserir através da guia inserir, mas percebe que nós não temos o indicativo da guia dados da letra B. Essa não tem. Mas, professor, não existe a guia dados no Word? Não, no Word não temos a guia dados. Mas observa que quando a gente acessa o Excel 2007, as guias do Excel 2007 são guia início, inserir, layout da página, fórmulas, dados, revisão e exibição. Na verdade, a guia dados é do Excel. Percebe? Do Excel 2007 nós temos a guia dados, mas no Word não temos. Então, como a questão pedia qual dessas não existe, quer dizer, inexistente no Word, a resposta é a letra B de Brasil, dados. Porque essa guia dados não pertence ao Word 2007, ela aparece dentro do Excel 2007. Aí sim, mas no Word não temos essa guia dados. Interessante a questão, porque nos faz entender que nós temos que entrar na prova sabendo quais são os nomes das guias, tanto do Word, como essa questão pediu, como também saber quais são os nomes das guias do Excel. Isso é importante aí para quem faz o estudo para esses dois programas. Então, aqui ficamos com a letra B de Brasil como gabarito e a resposta dessa questão. Certo, pessoal? Era isso, então. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e também se inscreve aqui no nosso canal. E não esquece de ativar aquele sininho para receber as notificações de novas publicações. Valeu, até a próxima. Grande abraço e bons estudos.